Amar é mudar a alma de casa Quem pretende apenas a glória não a merece Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem O tempo não para Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo Eu moro em mim mesmo Não faz mal que o quarto seja pequeno É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas Indulgência é a maneira mais polida de desprezar alguém No fundo, não há bons nem maus Há apenas os que sentem prazer em fazer o bem e os que sentem prazer em fazer o mal Tudo é volúpria Autodidata é um ignorante por conta própria A amizade é um amor que nunca morre O que mata um jardim não é o abandono O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente E assim é com a vida Você mata os sonhos que finge não ver A preguiça é a mãe do progresso Se o homem não tivesse preguiça de caminhar Não teria inventado a roda Se eu fosse acreditar mesmo em tudo o que penso Ficaria louco A arte de viver é simplesmente a arte de conviver E simplesmente, disse-o Mas como é difícil Sonhar é acordar-se para dentro O sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores A alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe Na convivência, o tempo não importa Se for um minuto, uma hora, uma vida O que importa é o que ficou deste minuto Desta hora, desta vida Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer É porque um dos dois é burro A resposta certa Não importa nada O essencial é que as perguntas estejam certas Se as coisas são inatingíveis, ora Não é motivo para não querê-las Que tristes os caminhos Se não for a mágica presença das estrelas Nós vivemos até meio futuro Mas é o passado quem nos atropela e mata A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer O passado não reconhece o seu lugar Está sempre presente A noite acendeu as estrelas Porque tinha medo da própria escuridão Um bom poema é aquele que nos dá a impressão De que está lendo a gente e não a gente a ele Há noites que eu não posso dormir de remorso Por tudo o que eu deixei de cometer Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho Eles passarão Eu passarinho O pior dos problemas da gente É que ninguém tem nada com isso Sempre me senti isolado nessas reuniões sociais O excesso de gente impede de ver as pessoas Não faça da sua vida um rascunho Poderá não ter tempo de passá-la limpo